Olá, pessoal! Hoje eu quero te fazer um convite com este livro aqui, ó. Seja Foda, de Caio Carneiro. Vamos lá? Vamos aprender a partir de sonhos inimagináveis, comportamentos e atitudes necessárias para conquistar resultados incríveis. Mas o que é que é ser foda? Vamos aprender juntos? Olha só, gente. O que é que você deseja que as pessoas falem de você no seu funeral, hein? Será que você realmente deixou um legado? Eu me faço essa pergunta de vez em quando. De uma coisa eu tenho certeza. Se você escolheu ler este livro e estar aqui comigo, eu posso afirmar que você tem a intenção de ser foda e de deixar esse legado. Mas o que realmente, Lili, é ser foda? Bom, para o Caio Carneiro, o autor do livro, ser foda é um acrônimo que significa ser feliz, otimista, determinado e abundante. Além disso, podemos generalizar com a capacidade de mudança de forma constante e positiva em sua vida. Eu acho que eu estou sendo foda, tá? Venha comigo, pois a gente vai te apresentar os principais pilares que o livro traz com o objetivo de você se tornar uma pessoa foda e promover as melhores mudanças na sua vida. Vamos? Gente, esse livro aqui, o Seja Foda, foi publicado em 2017. O propósito dele é auxiliar você a desenvolver uma série de atitudes e comportamentos para alcançar resultados de sucesso em qualquer área da sua vida. Dessa forma, o conteúdo apresentado é muito objetivo, ou seja, vai direto ao ponto. O autor faz uso de páginas pretas para uma única frase que resumem perfeitamente o que precisa ser feito ou o que você precisa aprender. Segundo o Caio, as lições principais do livro são baseadas na palma de nossas mãos. Cada dedo representa um dos cinco pilares para conquistar o sucesso. Uau! O livro promete fazer você parar de delirar e te auxiliar a construir sonhos, sabendo exatamente como persegui-los. Se você deseja se inteirar sobre este livro, ver tudo, olha as páginas pretas aqui, ó. Sonho é igual planta, se você não regar, ele morre. O que a gente estava mostrando agora. Quer ver todas? Quer ter esse livro aí com você para você pesquisar, para quando bater aquela deprê você falar, não, eu sou foda? Quer? Então é só entrar no nosso site, lá tem o link, tem o, no nosso blog, tem o pocketbook deste livro, e aí tem o link, é só você clicar e você compra aí confortavelmente, são 205 páginas, tá? E oito capítulos. Vamos falar um pouquinho sobre este autor. Quem é o Caio Carneiro? É um jovem empreendedor que atua como profissional de marketing, de relacionamento, também é palestrante e investidor. Recentemente, gente, foi considerado um dos maiores líderes de 30 anos, é? Com mais influência no mundo dentro do marketing de relacionamento. Atualmente viaja pelo mundo fazendo negócios e contando suas histórias, querendo transformar vidas e conectar pessoas. Este é o legado dele, tá? Já começamos aí. O livro é indicado para quem, Lili? O conteúdo do livro é ideal para você que pretende se tornar uma pessoa melhor, independentemente da posição que você esteja. A obra pode te inspirar e provocar a execução em direção do que precisa ser feito para possuir o espírito elevado e os sonhos realizados. Além disso, esse conteúdo será muito importante para você que deseja entender mais sobre comportamentos e atitudes de sucesso. Agora é a hora das ideias principais deste livro. Vamos lá? Realize a sua autoanálise. Se olhe. Se observe. Tenha coragem para avançar com os medos e obstáculos. Coloque seus medos aqui, ó, na coleira. É você que guia. Elimine crenças e hábitos inadequados. Comece a agir. A solução está na palma da sua mão. Acredite nos seus objetivos. Controle o seu emocional. É essencial, gente, para você poder tomar uma decisão. Controle emocional é a palavra de ordem. Vamos ao que interessa? O VVU 1. A importância da autoanálise. A autoanálise é um passo imprescindível para alcançar o sucesso. Afinal, você tem que saber onde está agora para poder planejar o caminho para onde deseja ir. Essa análise tem que ser completa, tá, gente? Mas o autor foca em seus medos e obstáculos que o impedem de crescer. Com as dicas do autor, você pode eliminar todos os obstáculos existentes na sua vida, superando-os com facilidade e também capaz de avançar com coragem e sem o danado do medo, né? Além disso, ele diz que é importante que nossos desafios e objetivos sejam capazes de nos tirar da zona de conforto, pois só assim iremos nos transformar, fazer aquilo que nós não estamos habituados, mudando o comportamento. O VVU 2, crenças e hábitos inadequados. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem alcançar o sucesso, porque, segundo o autor, uma das principais causas disso é o uso incorreto dos recursos que possuíam. A pessoa até pode ter algumas características do sucesso, mas não sabe utilizá-las e não prioriza o que é mais importante. Isso acontece porque ela permanece enraizada com hábitos e crenças inadequados e impossibilitando-a de obter o sucesso. E o que são crenças, você sabe? É tudo aquilo que está aí em você e que você acredita ser uma verdade na sua vida e no seu mundo. Para Caio, todas essas situações geram situações impróprias e fazem com que você tome uma postura inadequada. Listamos os principais pensamentos que devem ser eliminados da sua vida, mas quando a gente fala eliminados, é cortados, eliminados na raiz, na crença, no seu inconsciente, para que ele não volte mais. Olha só quais são eles. Negatividade, falta de uma visão clara do que você quer. Quando a gente não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Falta de foco, foco é força. Preocupação, invejação. Medo do fracasso. Falta de disciplina e compromisso. Descontrole emocional, não observa suas emoções. Então, qualquer coisa o tira do sério, não é isso? E falta de liderança. Provavelmente, tem pensamentos que você se identificou, não é mesmo? Pois é, chegou a hora de corrigi-los e começar a agir a favor da construção de pensamentos e posturas construtivas e efetivas. Para isso, nós aqui da Voito, podemos te ajudar com algumas dessas etapas, tá? Para obter mais foco durante as etapas do sucesso, a gente aconselha a leitura do livro Foco, tá? Que promete ser um divisor de águas em seus desempenhos. Tem o link no nosso blog. Além disso, você pode abaixar o nosso e-book gratuitamente, tá? Com cinco práticas exemplares de liderança. Gente, entrou no nosso blog, achou o artigo Seja Foda, Lá tem os links que automaticamente você já vai viajando pelo nosso blog, tá? Fácil, fácil. Vamos continuar aqui com o nosso livro Overview 3, Os 5 Pilares da Construção do Sucesso. O autor costuma dizer que a solução está na palma, ó, de suas mãos. Para você não esquecê-los, ele sugere que cada um desses pilares seja acionado a um dedo de sua mão. Olha que bacana! Dessa forma, cada dedo apresenta uma característica que te auxiliará em todo o sucesso que você merece. Então, vamos lá? Positivo e otimismo. Na verdade, você tem uma escolha e duas opções. O pensamento positivo, que te incentiva a seguir com animação e disposição, ou a negativa, que coloca você para baixo e anula todas as suas ações. E aí? Qual é que você vai adotar? E eu costumo dizer, é o mesmo preço. Na banquinha da feira, os dois estão aqui. É só você escolher. O caminho para o sucesso possui uma sequência de fracasso, sabia? Mas para te auxiliar nisso, o ideal é que você mantenha o entusiasmo pelos seus sonhos. Qual é o seu objetivo? Você tem clareza? Isso só é possível graças à positividade e ao otimismo. Ver as coisas com positividade e otimismo não é ser uma pessoa que não encara os desafios. Pelo contrário. Ver as coisas assim é olhar os problemas, os erros e as falhas como um aprendizado e uma possibilidade de crescimento. Fica a dica, tá? Portanto, fuja de ambientes e companhias negativas. São pessoas que nos sugam. Digo sempre. São âncoras que nos puxam para baixo. Tenha sempre pessoas mola que te punciona para cima. Tenha confiança em você e nas suas atitudes. Alícia pessoas positivas e referências de sucesso. E deixe a positividade falar muito mais alto. Visão e direção. O autor propõe que você tenha um motivo muito forte, mas tão forte que seja capaz de permitir que você dê um jeito de chegar nele, sem saber se é interessante o caminho dessa jornada. Olha que legal. Esse motivo, gente, tem que ser desafiador, capaz de transformar você. O motivo aponta para aquilo que você deseja, dizendo o porquê e o sentido de fazer aquilo. E esse motivo é desdobrado em objetivo e você é responsável por mirar nele e executá-lo incansavelmente, com foco, sem alimentar distrações ou até mesmo trocar o objetivo principal por algo que você quer agora, ou seja, momentâneo. Uma alerta que o autor faz refere-se à motivação que deve permanecer em você para que seu alvo não seja distante de ser realizado. De acordo com o Caio, é importante que você se alie a mentores e pessoas de referência no lugar que deseja. Olha que bacana, gente. Eu tenho meu mentor. Amém. Dessa forma, você se sentirá motivado e saberá como definir o seu caminho. Atitude e execução. Para que você tenha uma atitude imersiva, é necessário que as suas execuções estejam ligadas ao seu motivo. Segundo o autor, você deve ignorar os julgamentos e críticas, pois esses pontos não importam mais. É, não importam mesmo. Não podemos deixar esses sentimentos nos influenciar e fazer desistir dos nossos sonhos. Portanto, faça sempre o seu melhor e não apenas o possível. A ação tem o poder fantástico de curar a preocupação e o medo. Além disso, ela permite que algo difícil se torne fácil. Dessa forma, sempre busque se emergir profundamente nas ações e que tudo seja alinhado com muita dedicação e intensidade. Quando a gente faz e tem resultado, a gente fica muito mais motivado para fazer, não é mesmo? O processo de execução com eficiência e eficácia é responsável pela transformação que te leva ao sucesso. Sucesso, afinal, ele vem a partir de boas atitudes e bons hábitos. Compromissos e valores, não seja um fracassado bem remunerado. O sucesso não é medido pelo dinheiro, meu amigo. Para você que deseja ser foda, é preciso possuir valores verdadeiros que o tornam voltado para o sucesso. E mais importante que isso, você precisa praticar e compartilhar esses valores e fazer com que as suas escolhas sejam baseadas neles. Quais são os seus valores? Faça uma lista. De acordo com o autor, é melhor adiar o seu sucesso e seguir os seus valores do que ignorá-los e obter um sucesso incompleto e temporário. O compromisso é a ponte que liga os objetivos impossíveis aos resultados. Esse objetivo impossível é dividido em diversas partes possíveis. Portanto, não arrume desculpas, arrume soluções com muita persistência e compromisso. Controle emocional e detalhes. Esse é importante. Vem cá. Tudo aquilo que acontece é necessário ter controle emocional, pois sem ele não é possível prosseguir. Nem sempre sabemos controlar determinadas situações. Por conta disso, é importante que haja o controle de si próprio. Para que sejamos capazes de controlar as nossas emoções. Uma dica do autor é que você evite tomar decisões após sofrer alguma falha ou tropeço. Afinal, o seu estado emocional está abalado. Além disso, ele diz que é mais fácil gerenciar as expectativas do que conter as frustrações. Mas para possuir boas expectativas, é necessária uma boa preparação. Gente, quando a gente tem expectativa muito maior do que a realidade, o objetivo é, o final é, o resultado é frustração. Equilibre as suas expectativas um passo de cada vez. O que outros autores estão dizendo a respeito? No livro Poder da Ação, o autor Paulo Vieira diz que a autoanálise é essencial para você obter o que você deseja. Ele se baseia em dois princípios, onde a sua vida está atualmente e faz você despertar-se para uma vida abundante. Onde você está agora? Para onde você quer ir? Já o livro As 16 Leis do Sucesso é um copilado dos principais hábitos das pessoas mais bem-sucedidas que o mundo já teve. E todos os cinco pilares da construção do sucesso também são ressaltados nessa obra com a mesma visão. Por último, o oitavo hábito, o autor diz o seguinte, a visão e a execução são os pilares do processo de inspirar os outros, sendo que o foco engloba os papéis de modelar e descobrir os caminhos da grandeza. Quer colocar isso em prática? Vou te dar algumas dicas. Todos os ensinamentos do livro são bem objetivos e fáceis de aplicar. Aconselho fortemente você a começar a executar agora esses ensinamentos com todo o otimismo e pensamento vitorioso, pois as chances de gerarem resultados positivos aumentam consideravelmente. Lembre-se de que para ser foda e alcançar o sucesso é necessário paciência, persistência e esforços diários. E aí, partiu ser foda em todos os aspectos da sua vida? Eu quero ser, já estou buscando ser e vou ser em breve, cada dia mais foda e eu desejo isso para você. Gostou? Dê um feedback aqui para a gente, curte, compartilhe esse vídeo, mande para mais pessoas que você queira que também seja foda com você. Viu? Quer adquirir esse livro para você ter em casa? Lembra das páginas pretas? Cada uma aqui, ó, tem uma mensagem, a empolgação é passageira, inerte, a motivação é ativa e produtiva. Hum, bom demais, hein? É só entrar no nosso blog, tem o link e você pode comprar aí no conforto da sua casa. Até mais! Tchau! 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 Tchau!